A Polícia Civil deflagrou hoje de manhã a Operação Luz da Verdade. Foram cumpridos 13 mandados de condução coercitiva e outros de busca e apreensão. O prefeito da cidade de Palmelo e secretário do município foram trazidos para prestar depoimento em Goiânia. A suspeita é de que exista um esquema de fraude em licitações e desvio de dinheiro. A repórter Danusa Azevedo está na Secretaria de Segurança Pública e traz as informações para a gente agora ao vivo. Boa tarde, Danusa. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde para você que está em casa. As investigações começaram há um ano e meio e nesse período foram constatadas irregularidades em pelo menos sete processos licitatórios envolvendo a Prefeitura de Palmelo, que é um município que fica a mais ou menos 130 quilômetros aqui de Goiânia. O prejuízo para os cofres públicos da cidade ultrapassa o valor de meio milhão de reais. Hoje de manhã, a Operação Luz da Verdade cumpriu seis mandados de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva. Um deles, como você disse, Michele, contra o prefeito do município, Antônio Lúcio Rezenjo. Também contra o secretário de administração, contra o chefe de controle interno e um procurador do município. Quem está aqui comigo é o delegado titular da DECARP, que é a delegacia que investiga os crimes de administração pública, o doutor André Bottezini. Boa tarde, doutor. Como que ocorreram essas investigações? Ao que vocês chegaram à conclusão? Boa tarde. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação que visou debelar essas fraudes de citações que ocorriam no município de Palmelo. Foi possível verificar que algumas empresas que participaram das licitações, elas faziam um verdadeiro jogo de cartas marcadas. Sendo que uma empresa apenas vencia essa licitação sempre e sempre de forma fraudulenta. E no momento que essa empresa ia prestar o serviço de consultoria, deixava de prestar e esse dinheiro então era desviado. Então era sempre uma empresa. De quem era essa empresa, doutor? Essa empresa nós conseguimos comprovar que ela de fato pertencia ao procurador do município. Então o procurador do município, utilizando essa situação de cartas marcadas e de licitações fraudulentas, conseguia vincular essa empresa como sendo a vencedora do certame. A sede dela ficava aqui em Goiânia? É, a sede dessa empresa coincidentemente fica no mesmo local onde funciona o escritório de advocacia desse procurador do município. Outras empresas nós verificamos que elas não existiam, só existiam no papel. Quando fomos verificar o prédio onde ela estaria alocada não existia. E alguns dos conduzidos informaram que apenas emprestaram um nome para que essa outra empresa fosse constituída. Aí nesse período de investigações foram constatados sete contratos com irregularidades. Desde quando essas irregularidades acontecem lá em Palmeira? É, nós conseguimos delimitar num tempo, desde 2006, essas investigações. E elas apontavam essas fraudes de incitação. Inclusive, quando foi solicitada à prefeitura a apresentação desses contratos, ela informou que esses contratos foram perdidos quando houve a mudança da sede da prefeitura para o outro local. Informou que esses contratos estariam na caçamba de uma caminhonete. E ao transportá-los, eles voaram e perderam esses contratos. Por isso que não foram apresentados. Cada contrato tinha um valor exato? Qual o prejuízo aí para o cofre da cidade? É, a modalidade de carta-convite, que era essa licitação, girava em torno de 80 mil reais. Ao longo do tempo, nós calculamos aproximadamente entre 500 e 700 mil reais de prejuízo aos cofres do município de Palmela. A Operação Luz da Verdade começou hoje de madrugada, né? Quantos mandados foram cumpridos? Quais os locais? É, foram expedidos 13 mandados de condução coercitiva, os quais todos foram cumpridos. E as pessoas que responderam por esses mandados foram conduzidas ou da capital ou de cidade interior para a sede da DERCAP. Na delegacia, eles prestaram depoimento e, posteriormente, foram liberados. Quais os crimes que eles praticaram? Eles respondem por fraude à licitação, à organização criminosa, uso do documento falso, facilidade ideológica, diversos crimes que são imputados a eles. E agora, como continuam as investigações? Eles já foram liberados? Ficam presos? É, na verdade, esse inquieto, nós conseguimos debelar essa situação fraudulenta e conseguimos identificar que essas empresas também participaram de diversos outros certames em outras cidades. Então, as investigações continuam paralelamente com relação a esses outros certames e nós acreditamos que, num prazo de 30 dias, encerramos essa investigação com relação ao município de Palmelo. Outros municípios também estão sendo investigados? Sim, as empresas, nós vamos investigar essas empresas que participaram dos certames para verificar quais outros municípios também houve esse colunio fraudulento nessas licitações. Ok, muito obrigada pela participação, doutor André. A Polícia Civil agradece e acrescenta que esse é um dos eixos fomentados pelo Secretário de Segurança Pública, que é o combate aos crimes contra a administração pública. Muito obrigada. A nossa produção tentou o contato com a Prefeitura de Palmelo, porém, até o fechamento dessa matéria, dessa edição, ninguém respondeu aos nossos chamados. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Danusa. A gente vai continuar tentando mais informações. Obrigada pelas informações e boa tarde para você. Boa tarde, Danusa. Obrigado.